Neste sábado, a FEP realiza mais um processo seletivo. Para falar sobre este processo, está conosco o reitor, o professor Erwin Rolf Madson Jr. Sr. Madson, é um grande prazer ter aqui o nosso programa mais uma vez. Prazer, meu, Otávio. Sr. Madson, a FEP, mais uma vez, ela inova. Ela introduz dois novos cursos na sua extensa grade de cursos e consolida mais um. É o curso de Engenharia Mecânica, curso de Engenharia Elétrica e também se consolida no curso de Direito. E se falasse um pouquinho dessa ideia de inserir esses dois novos cursos? Bom, primeiramente, Otávio, os cursos, eles têm uma sequência. Eles têm que estar dentro do nosso plano de desenvolvimento institucional, que é o caso desses novos cursos de Engenharia. Eles estavam dentro do nosso plano, eles estavam inseridos dentro de uma programação normal da instituição. Então, eles não nasceram da noite para o dia, eles são frutos de um planejamento da instituição. E eles decorreram da visão que nós temos do futuro do país. O futuro do país passa por uma, vamos dizer assim, uma reconstrução, um trabalho muito grande em determinadas áreas. E achamos que essa área de Engenharia é uma área muito forte aqui na nossa região. E é o que nós temos notado. E, junto com isso, nós temos a consolidação, não só do curso de Direito, como do nosso curso de Engenharia de Produção. Nosso curso de Direito, ele já foi sabatinado pelo MEC, saiu-se muito bem esse ano. E agora, no começo de agosto, o nosso curso de Engenharia de Produção também será sabatinado pelo MEC. E, com certeza, também sairá muito bem. Então, os dois cursos estão de Engenharia de Produção e Direito, como todos os nossos outros cursos, estão completando um ciclo, estão sendo inspecionados e estão mostrando que estão no caminho certo. Óbvio que, em determinadas épocas, a gente faz uma ou outra alteração para acertar o rumo dos cursos. Mas eles estão indo muito bem, o nosso curso de Direito, sem sombra de dúvida, é um sucesso, como o nosso curso de Engenharia de Produção. Assim como nós esperamos que os dois cursos novos, Engenharia Elétrica e Engenharia Mecânica, também sejam um sucesso. O curso de Direito, nós temos visto o MEC analisar uma quantidade enorme de cursos de Direito em todo o país e algumas até críticas da OAB em cima dos cursos de Direito, pelo nível. E o curso da FEP, ele se saiu muito bem. Qual é o que você aponta como segredo desse sucesso? Olha, Otávio, o segredo do sucesso, ele não é somente fruto de uma pessoa, ele é fruto de uma equipe. Então, nós temos uma equipe muito boa, nós temos uma equipe que trabalha sério, tanto os nossos funcionários, como os próprios professores do curso. E temos um grupo de alunos, porque havia uma demanda reprimida aqui na cidade. Muita gente queria fazer o curso e não tinha possibilidade, tendo em vista que a cidade mais próxima, Pouso Alegre, ficava às vezes inviável para as pessoas. Então, essa demanda reprimida, essas pessoas estão lá na FEP. Então, isso nos dá uma responsabilidade muito maior, porque essas pessoas têm nos cobrado, têm agido, como nós achamos que tem que agir o cidadão brasileiro. Ele tem que cobrar. Nós estamos lá, nós somos uma instituição de ensino superior. Nós preparamos as pessoas para seguirem uma carreira, para prestar serviços à comunidade. E as pessoas que vão lá, os nossos alunos, eles têm todo o direito de nos cobrar que nós trabalhemos com cuidado, com atenção. E é isso também, é um segredo não só do curso de direito, como dos outros cursos, que é essa cobrança. Nós não nos sentimos chateados, nós não nos sentimos de forma alguma empurralados quando alguém vem nos cobrar alguma coisa. Principalmente se ele é nosso aluno, se ele é algum pai ou parente do aluno que está financiando o curso. Porque nós temos a obrigação de prestar um bom serviço. Nós somos uma instituição de ensino superior que presta serviços educacionais de qualidade. E nada melhor do que o próprio aluno. Então, eu acho que o segredo também do curso está na qualidade dos nossos alunos. Os nossos alunos, eles têm que, veja bem, cobrar que tenham os melhores professores, os melhores livros, o melhor ensino. Não cobrar que não sejam cobrados. É diferente. Nós não queremos que os nossos alunos vão lá e, olha, eu não gostei do professor fulano porque ele está cobrando muito de mim. Não é isso. Isso nós não aceitamos. Ele tem que cobrar. Ao contrário, olha, eu gostaria que trocasse o professor fulano porque ele é um professor que não está me cobrando. Eu faço uma prova facílima. Então, uma das coisas que nos deixam numa instituição de ensino preocupados é aquele professor que nunca deixa ninguém. Ninguém repete de ano, ninguém reclama dele, ele não deixa ninguém de prova final, todo mundo sorriu. Alguma coisa está errada. Por quê? Porque ele está ali e, infelizmente, o processo de aprendizado faz com que as pessoas sofram um pouco. Quando ninguém sofre, a gente começa a se preocupar com isso. Pois é. Bom, ainda mais para o senhor que veio do IME, né? Sabe muito bem o que é isso, né? É. A instituição, uma das mais fortes no país em ensino. É, o IME, assim como outras escolas no Brasil, ele se caracteriza por cobrar bem. Às vezes, a gente não tinha os melhores professores do Brasil, mas a gente tinha os melhores cobradores do Brasil. Isso, com certeza, tinha. Mas eu acho que o IME, o ITA, qualquer dessas instituições de ensino superior, se caracteriza exatamente por isso. Por ter um padrão e não sair daquele padrão. Não importa. Só que nós, eu acho que nós, instituições de ensino sérias, fazemos até melhor do que o IME, sinceramente. Porque o IME e o ITA, eles recebem pessoas que passam por um crivo fabuloso. Então, o IME e o ITA, se tem lá um padrão, se tem 50 vagas e somente passam 10, só 10 vão entrar. Só que nós não, nós estamos pegando pessoas, infelizmente, que passam por um ensino que não é um ensino da melhor qualidade, às vezes. Ensino médio, por exemplo. E nós levamos a pessoa a um conhecimento básico necessário para ele ter uma profissão digna e prestar um bom serviço para o nosso país. O processo seletivo da FEP, ao longo do tempo, ele se caracterizou por ter na sua prova uma redação. Isso também foi uma inovação. Mas, como para esses dois novos cursos, o curso de Direito, isso vai ser modificado, não vai ser assim. Como é que vai ser o processo seletivo? Olha, Otávio, as coisas acontecem devido a um momento sócio-histórico-cultural. Eu gosto muito dessa palavra, sócio-histórico-cultural. É uma palavra de efeito. Todo mundo vai falar, ó, então eu acho legal falar isso aí. Mas, o que acontece? Esse momento sócio-histórico-cultural, nós tínhamos pessoas que estavam com uma enorme dificuldade, que estavam até envergonhadas, uma demanda reprimida. E essas pessoas tinham dificuldade de fazer prova de Química para fazer um curso, por exemplo, de Direito. Então, naquela época, nós fizemos uma mudança, óbvio, ouvindo os nossos professores, nossos coordenadores. Agora, nós estamos num outro momento. Essa demanda reprimida já passou. Nós estamos tendo uma procura muito grande pelos nossos cursos. Há uma necessidade de se fazer uma restrição à entrada com algumas matérias. Então, nós levamos aos nossos professores que selecionaram as matérias mais importantes para cada curso. Por exemplo, o curso de Engenharia Mecânica e Engenharia Elétrica, as matérias mais importantes, Matemática, Física e Química. Então, nós vamos sabatinar os nossos futuros alunos nessas matérias. O curso de Direito, há uma restrição quanto à interpretação de texto. Então, nós vamos sabatinar. Ou seja, é um aperfeiçoamento do nosso processo seletivo, que eu acho que é perfeitamente normal, adaptável. E acho que isso atende também à necessidade da comunidade. A nossa comunidade estava, com o crescimento do nosso próprio número de alunos, questionando isso. E nós, lógico, nós ouvimos e levamos aos nossos conselhos que chegaram à conclusão que está na hora de nós mudarmos o nosso processo seletivo. As inscrições estão abertas até que dia? Até sexta-feira. Até sexta-feira. Até sexta-feira. Mas tem que ser feitas na FEP? Elas são feitas através da internet. E nós sabemos que sempre pode acontecer, infelizmente, algum problema. Se alguém tiver algum problema, encaminhe no sábado, vá à comissão do processo seletivo e exponha o seu problema. Então, se houver algum problema no sábado, na sexta-feira, alguém que teve algum problema com inscrição, leve o seu problema no sábado lá à nossa comissão e exponha que, com certeza, com bom senso, será solucionado. A prova vai acontecer no sábado, às... Às nove horas. Portões abertos, às... A partir das oito e meia. Oito e meia. Qual o material que o aluno leva? O aluno leva, obviamente, uma caneta, um lápis, uma borracha, porque não será permitido consulta nem utilização de calculadora. E celular? Olha, ontem é engraçado você me perguntar isso. Nós vamos ter que cercear a utilização de celular, porque eu estava conversando com um amigo meu ontem, ele disse que tem alunos, os alunos são muito mais espertos do que a gente, que está tirando foto com o celular durante uma prova, mandando por e-mail para o companheiro de trás ou de outro lugar, que abre o seu celular e é uma cola, vamos dizer, pela web, via web. Então, infelizmente... Cola virtual. Infelizmente, nós somos a favor da liberdade, ninguém é contra a liberdade, mas, devido a esses problemas, certamente nós vamos ter que pedir aos alunos que coloquem o seu celular lá na frente e os nossos fiscais certamente terão esse cuidado. O melhor é não levar celular, né, professor? O melhor é deixar lá, porque de repente alguém vai telefonar e a gente tem sempre aquela falsa impressão, então é melhor não levar. Ok, ok. Ficar tranquilo. Bom, o site da FEP é www.fep.br. Ok, está aí. Bom, boa sorte e sucesso nesse processo seletivo e o será com certeza, né? Olha, nós temos certeza que será um sucesso, confiamos, principalmente, Otávio, no curso que foi montado pelos nossos coordenadores. Os nossos professores todos já conhecem, são professores sérios, então tenho certeza que será um grande sucesso. A prova é para os cursos de Engenharia Mecânica, Engenharia Elétrica e Direito. E Direito, está aí. Nesse sábado, você que ainda tem tempo para se inscrever, que as inscrições estão abertas até sexta-feira, acontece o processo seletivo da FEP para os cursos que o professor Madson mencionou. Professor, muito obrigado por essa entrevista. Mais uma vez, boa sorte. Eu conversei aqui com o reitor da FEP, o professor Erwin Wolf Madson Jr., falando sobre o processo seletivo que acontece nesse sábado.